Em conversa com o delegado regional, Dr. Rafael Scatolon, ele comentou as inúmeras ocorrências registradas na última semana do mês de maio, aqui em Pontes Lacerda, relativas à Lei Maria da Penha. Ele aproveitou para pedir que as vítimas continuem procurando a polícia. Então a gente solicita para essas vítimas que caso seja uma vítima de um agressor, que possa estar noticiando o fato, denunciando esse agressor, imediatamente é tomada as providências iniciais, a exemplo de realização de exame de corpo delito no intuito de comprovar estas lesões nos crimes em que deixam vestígios e também a elaboração do expediente de pedido de providência protetiva que é prontamente encaminhada ao juízo local para deferimento dessas medidas. Em caso de reiteração de atos praticados por esse agressor contra essa mesma vítima, caso não obedecida essas medidas protetivas deferidas judicialmente, a autoridade policial pode imediatamente representar pela prisão preventiva deste agressor. De acordo com o boletim de ocorrência, em um dos casos, o agressor, ao ser detido, chegou a ameaçar a vítima. Isso acaba aumentando a pena do suspeito? Sim, sem dúvida. Se esse indivíduo agrediu ou praticou um crime de lesão corporal contra esta vítima e no momento da notícia do fato ele ameaça, é mais um crime que pode ser imputado. Posteriormente, ele será indiciado também, além dessas agressões feitas. E no caso da ameaça, indica também uma certa agressividade e periculosidade deste indivíduo que pode, caso não seja tomada essa providência inicialmente, esse indivíduo pode até acabar ceifando a vida da vítima ou progredir nessas agressões, além de uma lesão corporal ou uma ameaça, tentar ceifar ou acabar matando esta vítima. O que está sendo feito no sentido de oportunizar a essas vítimas um melhor acesso na delegacia? Nós temos o objetivo de criar aqui em Pontos Lacerda, já estamos fazendo algumas reuniões e algumas tratativas, inclusive já foi adquirido, conforme uma promessa anterior do secretário de Segurança Pública, no intuito de criar um cartório de violência doméstica para que uma escrivã de polícia, uma equipe de policiais civis, deem um atendimento adequado a essas vítimas de violência doméstica.